Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu trouxe uma delícia, uma novidade, vocês não vão nem acreditar, de um brigadeiro mega gostoso, mega delicioso, com gosto realmente de brigadeiro, né? E super saudável, gente. Nós vamos fazer hoje um brigadeiro com biomassa de banana verde, com esses ingredientes aqui também, que é o nosso leite de soja, tô usando leite de soja, mas você usa o leite da sua preferência, ok? Um quarto de xícara de cacau em pó, aqui gente, eu tenho também o nosso óleo de coco, mas o óleo de coco é mais opcional, tá bom? Se você não quiser usar o óleo de coco, não precisa. Eu estou usando porque eu quero que dá aquele brilho maravilhoso no nosso brigadeiro. E rapadura. Sim, gente, nós vamos usar 300 gramas de rapadura pra ele ficar bem docinho. E aqui, gente, nós temos as nossas bananas, que são 8 bananas, e que nós vamos fazer agora, neste momento, a biomassa da banana verde. Então, vem comigo. Na realidade, gente, já tem aqui no canal, tá bom? É receita de biomassa de banana verde, tá? Mas como é um brigadeiro de biomassa de banana verde, eu vou fazer junto com vocês. Gente, aqui, ó, eu já coloquei, tá? As nossas bananas, ó, a água tava fervente, por isso que ela escureceu na hora que eu coloquei, tá bom? E agora, a gente vai deixar cozinhar por 20 minutos, tá bom? Vamos colocar aqui a tampa. Agora que a gente já partiu nossa rapadura, nós vamos pesar. Se você não tem uma balancinha, na sua casa, é... Coloca uma... Eu vou colocar aqui uma medida numa porção em xícara, pra gente ver se vai aproximar. Pra ficar mais fácil pra você ir na sua casa, tá bom? Coloquei a xícara, o tare, zerou. Agora, vamos lá. É, mais ou menos, ó, passou um pouquinho. Qualquer coisa a gente parte um pedaço, mas é mais ou menos isso, gente, ó, só pra vocês terem noção mesmo. Eu vou deixar, talvez assim, com um pouco menos. Deixa eu ver aqui a quantidade. É, faltou 15 gramas. A gente pesa aqui, algum pedacinho com 15 gramas e boas, e já tá pronto. Então, gente, já deu, né, uns 20 minutinhos. Agora eu vou, ó, desligar aqui e deixar a pressão sair por si naturalmente, tá bom? Gente, as bananas já cozidas. Enquanto eu faço a biomassa de banana verde, eu vou levar ao fogo a nossa rabadura. Então, gente, eu vou colocar aqui no fogo a nossa rabadura e mais meia xícara de água, tá? E vamos deixar ela virar o nosso meladinho. Gente, acabei que eu coloquei, ó, mais esse pedaço aqui pra dar 300 gramas. Deve ter passado alguma coisa, mas não tem problema não, tá? Agora a gente já vai, ó, tirando elas aqui, gente, ó, e já colocando direto aqui no liquidificador. Tá quente. Tá quente. Você dá aquela mexidinha básica, coloca mais um pouco de água. Gente, ó, você dá outra mexidinha. Agora vamos ver se vai precisar de mais um pouquinho de água. Tá quase boa. Então, gente, de uma xícara, ó, sobrou essa quantidade aqui de água, tá? Não precisar de usar. Agora a gente vai trazer todos os nossos ingredientes aqui pro fogão. Nossa biomassa. Gente, pra gente saber o ponto exato aqui, ó, do nosso meladinho de rabadura, né, que é ter um ponto, gente. Você põe aqui na água, ó, e se der essa água gelada, tá? Aí, se der pra você pegar ele assim, ó, não, ele já tá no ponto. Nossa, ele já tá no ponto, ó. Viu? Ele fica que nem uma balinha, ó. Tá vendo? Tchau. Então, gente, eu resolvi, ó, colocar mais um quarto de xícara de cacau, pra ele ficar bem chocolatudo, porque esse aqui é o 70%, tá, gente? Ele não é o 100%. Gente, agora já vou colocar, ó, o nosso olhinho de coco, que já também tornou por aqui. Olha, gente, esse brigadeiro, meu Deus do céu. Já deu ponto, ó, é igual mesmo, né, o brigadeiro tradicional, o ponto. Só que aqui, gente, eu poderia deixar mais um pouquinho, se fosse de enrolar, mas eu vou fazer ele, tô querendo fazer um recheio. Então, eu não vou deixar ele mais aqui, tá? Vou deixar ele mais assim, gente. Eu já provei, já degustei um pouquinho, já dei o Pedro, já dei a minha. E eles amaram, gente, só você fazendo na sua casa pra sentir o sabor dessa delícia. Gente, nem conto pra vocês o sabor desse brigadeiro, meu Deus do céu. Para tudo, gente, ele ficou muito bom, muito bom. Só vocês fazendo em casa, pra ver que essa delícia está simplesmente assim, maravilhoso. Se você gosta dele um pouco mais docinho, acrescenta aí mais umas 50 gramas, tá? De rapadura, porque esse aqui tá doce, mas não tá aquele melado. E agora, eu vou aqui degustar, mas eu já degustei, né, é claro. Mas eu vou degustar novamente, né, porque eu tenho que degustar aqui no vídeo pra vocês. Deixei esfriar um pouquinho, gente, e vou fazer uma receita, tá? Junto com vocês, mas não hoje, que eu vou deixar ele de um dia para o outro na geladeira. Então, bora lá? Meu Deus do céu! Gente, para tudo, é muito parecido com brigadeiro tradicional, lógico. Que não é a mesma coisa, mas é muito parecido. Então, esse, né, foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me conta aqui abaixo nos comentários. Se vocês fizerem, marca lá no Instagram. Manda fotinha, que eu quero ver. Não deixe de avaliar o vídeo e dar seu like, gente. Porque é muito importante pra mim. E seu like. E seu like.